os ae eu falo isso é depois tenta, você não consegue nenhum contato para vender as armas mais baratas que eu não vou pagar 50 mil uma pistola não eu não sei não, porque geralmente o pessoal compra com o povo é deflação mas eu não mirei contendo assim, eu fiz isso não mas lá vem com numeração nas partes, aí é complicado ah entendi, entendi, porra 50 mil uma pistola é osso, hein mano esses caras levaram minha pistola, tinha que tentar pegar esses caras tinha que tentar pegar esses caras roubou mano, roubou, levou minha arma, levou tudo isso aí foi lá, não, eu tava lá na fazenda, aí chegaram, me surpreenderam, tá ligado e me levaram, me levaram para um local meio que deserto aí mandaram passar tudo que eu tinha, até comida, mano, aí foi roda, velho se eu tivesse lá, eu tinha dado um jeito neles, deu sorte é foda, é foda, mas depois eu vou ter que ir na loja de arma, comprar arma, não tem como não tem que contar mesmo eu queria ver com o senhor, aí você teria como contratar mais seguranças, né, porque eu tô ficando sozinho lá de vez em quando tá vindo aí, tá vindo muita gente, eu não consigo nem verificar, né, o pessoal que sai então faz o seguinte, tenta achar mais um, é que você, fica melhor você procurar mais um segurança com uma pessoa que você conhece, tá ligado, se você conseguir mais um, aí você me apresenta, vai ver como é que é o cara, tá ligado já deixa a arma na mão aí, que eu vou ver quem tá aqui, mano ó, tem uns cara aqui, viu os cara, viu o cara dele ah, esse cara aqui já tá, calma, 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 esse aqui já tá esse aqui pagou, fez o pagamento aqui, ó, caminhão acho que tem esses caminhões aqui calma aí tem um caminhão aqui esse aqui tá abandonado ainda deixa eu verificar aqui, qualquer coisa a gente vai ter que chamar o exército, mano o cara deixou um caminhão ali, a não sei quem é de quem aquele caminhão só o exército pode vir aqui, a polícia não pode entrar aqui não é, mas se o cara tá aqui, ó, tem mais um carro aqui, quem é esse mano aqui? quem é esse mano aí tio? o que é que é irmão? desce aí rapaz desce aí desce aí o que é que você tá entrando na fazenda lá, irmão? o cara não, calma, calma, calma o que é irmão? o que você tá querendo entrar na fazenda lá, irmão? tava entrando de fininho lá ah, entrando na fazenda errada próxima vez você vai ficar sem as quatro rodas e entrar lá, irmão, fica avisado entrando na fazenda errada deixa ele entrar na fazenda errada de novo que ele vai ver ó, tem uma motinha ali vou dar uma verificada de quem é o cara ali tem um cara querendo renovar, calma aí fala aí irmão, dá um papo vocês são responsáveis pela fazenda aí? calma, calma é que tá tendo uns pessoal querendo entrar aqui na fazenda a gente tem que verificar só obedece a segurança aí então só levantar a mão aí pro segurança aqui pra ver se o senhor tá armado por diante beleza? deixa o cara fazer o papel dele ali então, eu acho que tô com uma Taser aí porque eu sou Samu, entendeu? entendi, entendi, calma aí que chegou outro carro ali, mano então, é... segurança, pode ir lá verificar aquele lá, segurança verifica aquele carro rosa lá, ó tem uma Taser? 500 mil por semana aí você tá livre aí tem a taxa de 20 que aí você pode pegar tanto leite e tanta carne, tá ligado? eu só quero leite mesmo só o leite, né? é 15 mil, mano gosto muito de abatendo tá certo mas como funciona? tem que pegar balde, é? não, não, não tem outro carro lá chegando tem outro carro, outro carro só um segundinho vai devagar aí, irmão é, Rafael só um segundinho aí eu posso pagar pra você agora e já começar o serviço? pode sim, mano pode sim tá certo chegou outro carro só me passa o seu número aí pra me... meu número é 7049 7049-0121 só tem que comprar uma arma logo, mas chegou outro cara ali, velho deixa eu pegar já peguei na entidade de cara não, né? peguei ainda não só me passa o seu RG aqui só pra me dar uma olhada só te mandar certo sim, só um segundinho, irmão só te mandar uma mensagem aí pra ver se chega carai, mano, tá cheio hoje aqui, hein rapaz, a fazenda tá lotada, mano que que é isso? chegou, irmão chegou chegou te mandar então uns 15 e-mail aqui, beleza? só enviar aí que o senhor já tá liberado, beleza? só vou mais rápido ali porque tá tendo alguns carros entrando aqui eu tenho que verificar todos, demorou? beleza só fazer a transferência aí demorou só fazer aí que o senhor já tá liberado aí pra pegar o leite bom trabalho aí falei, irmão falei, irmão dá o papo não precisa não, é o seguinte tipo assim se eu tava colhendo leite aqui os colombianos tem alguma coisa aqui mais especificamente daquele segundo quarto lá no fundo, lá como é que é o negócio? colombianos tava aqui colombianos, sabe colombianos? igra, tá ligado com um caminhão daquele ali só que preto aquele grandão ali ó só que preto entendi irmão é o seguinte eu vou dar uma verificada disso depois calma, calma que bagunça esse aí irmão calma aí tio Tio, tá vendo a cerca aqui não? Pô, calma, calma É que é muito grande esse caminhão Tá, mano, espera o cara tirar a moto Pô O prejuízo que tá me dando Amigo, já transferiu os 500 mil Demorou, demorou, pode ir lá Pode ir lá Ei, eu vou entrar em contato Com o segurança ali pra ver isso aí depois, tá ligado? Sim, sim, não, qualquer coisa eu vou falar com o exército Tipo, praticamente não tem ninguém acordado Ah, entendi, entendi Eu vou falar com o exército Não, irmão, ele te chamou não Tá tranquilo Se tiver alguma coisa errada, avisa que Já saiu fora, porque eu não quero ficar com o bagulho Errado não, não, tá tranquilo Eu vou avisar o exército sobre isso aí Que os colombianos estão vindo pra cá Aí vão ficar atentos aí, demorou? Muito obrigado aí pela... Dá pra ver daqui, do lado da caçamba Tô ligado, tô ligado Eu vou contratar mais alguns seguranças aí pra ficar mais tranquilo aqui, beleza? Aí vocês vão ficar tranquilos pegando leite Tem, irmão, muito obrigado aí, mano Deixa eu verificar os pessoal ali Caraca, mano, tá chegando muito carro aqui, véi Que que é isso, jovem? Deixa eu ver se a segurança já falou com todos aqui Aqui já tá pegando um... Bom trabalho aí, irmão, bom trabalho aí Opa O pessoal pegando leite ali Tem um lá no canto Tem mais alguns aqui, ó Pegando leite Deixa eu conversar com os caras, né, mano Como é que tá o trampo aí, irmão? Tá tranquilo? As vacas tão de boa? Opa, tá tranquilo Tá dando bom aqui As vacas tão gordas aí Tá dando muito leite Tranquilo, tranquilo Depois a gente tem que falar ali Deixa eu ver aqui a segurança ali Se tem alguma coisa de errado E aí, segura, tá tudo tranquilo, hein? Ah, tá tranquilo Tem um escondido ali dentro do celeiro ali, ó Peguei e mandei ele embora Ah, pode crer Esse cidadão que acabou de fazer o pagamento, ele tá liberado, ele renovou Depois eu boto lá na nossa anotação, ó Tranquilo, irmão, vou trabalhar de progresso Vou trabalhar aí, por cima Tô com um fumador nas costas, tô aqui, mano Ah, cuidado, mano, cuidado Eu vou providenciar um banquinho uma próxima vez E pra vocês ficarem sentados, mano E o que é que é a navão vermelha lá? Eu acho que ele tem autorização ali Tá, tem, né? Demorou Deixa eu ir do outro lado ali verificar Tá cheio, hein? É, mano, eu tenho que ir lá comprar a arma Não tem como ficar aqui só o cara aqui, tá ligado? Deixa eu vir aqui Porra, melhor... Eu tinha que ter pegado minha carroça, velho Minha carrocinha é melhor pra ficar aqui, né? Olhando, pá E aí, destruidor de cerca, tá tranquilo, hein? Tá pegando bastante leite? E aí, rapaz Se senhor Tranquilo Tá em dia aí? Tá em dia? Não tá nada vencido não, né? Preciso só renovar, rapaz Renovar? Preciso só renovar Colocar o nome do senhor Fala com segurança aí pra renovar Eu vou conferir Eu vou conferir aqui pro senhor O cara tá que renovar, viu? Viu aqui na minha prancheta? Só um minuto, por favor Deixa eu ver aqui BR1 2018 É que essas placas Eu não sei se é pra cada um, tá ligado? Deixa eu ver Aquele aí é BR1 2018 Essa aqui é o quê? Acho que essas aqui é de fé Essas aqui é padrão pra cada... É tipo, cada um tem um, tá ligado? Essas aqui, não é padrão 853UGO O que que é isso aqui, mano? Tem uma sacola pendurada aqui É isso que eu tô vendo? Tinha a sacola no céu, mano Acho que o cara caiu do servidor Ficou ali, mano Ô, seguração... Ô, Rafa Você sabe se algum mecânico Consegue rebocar aquele caminhão ali? Não, né? Acho que não, né? É, eu acho que não, né? Só se for aquele outro guincho Ah, sim, aquele outro guincho Sim, sim Eu vou falar com o mecânico então Calma aí Tem um outro guincho Um outro guincho Dá pra guinchar aquilo ali, mano Deixa eu mandar a mensagem aqui pro mecânico É o meu mecânico Só não sei se alguém vai aceitar, tá ligado? Tu tem que ver desconto É com o dono aí Eu não posso fazer desconto Fala aí, qual o problema? Então, rapaz Eu já já tinha... É um descontinho Porque eu já paguei Você já pagou o quê, mano? Mas não já venceu o que você pagou? Sim, mas não sei se tem um desconto Mas se eu der desconto pra você Tem que dar pra todo mundo, irmão Passa o telefone aí, rapaz Telefone Passa aqui, é 7049-0121 Aí você... Ô... Ô, Rafa Aí você dá uma atualizada lá Beleza 7049-0121 7049-0121 Porra, de desconto Irmão Tá te tirando Você tá com essa roupinha aí Esse caminhão que é desconto, irmão Você tá é doido, tio A gente vai chegar na marca de 1 milhão hoje, hein, véi Que, rapaz Falou em vários, rapaz É, mano Você tá botando os valores que não existem, tio É 15 mil só, mano Percebeu aí, rapaz Boa, boa, boa Aí, seguração Só tirar uma fotinho do cidadão, hein Vou dar uma verificada aqui É, deixa eu dar uma verificada E aproveitar, mano A gente vai chegar à marca de 1 milhão Só que eu vou ter que gastar 50 na pistola, véi Não tem como Esse cara ficar sozinho aqui, tá ligado? Sozinho, de pistola Ele vai achar outro segurança Pra dar uma ajuda a ele Tranquilão Deixa eu fazer o seguinte Vou pegar meu carro E vou lá na cidade Chegou outra pessoa aqui, mano Esse irmão aí de carro rosa Deixa eu falar com ele aqui Fala aí, irmão Tranquilo? Boa tarde Precisando de alguma coisa aí? Não, não Eu sou da amiga lá Daquele segurança lá O Rafa lá Ah, sim, assim Ele tá lá no fundo lá, mano Só ir lá falar com ele lá Ah, tá Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Avisa ele aí Fala Avisa ele lá Que eu tô indo lá na cidade Daqui a pouco eu volto aí, mano Debora? Tá, tá doberto, tá doberto Falou Deixa eu ir lá na cidade Já comprar essa porca, mano Tem que ficar de pistola Porque senão não dá certo, né, tio Vamos dar a ré aqui O cara já botou o carro ali Vocês estão vendo, Madira Olha, tem uns carros aqui Que nem era pra entrar, tio Então Ah, tem que ver o negócio do prefeito, né Falar pros caras votarem no prefeito, calma aí Vamos lá Esqueci de avisar isso aí pros caras, mano Já tem dois caras ali, tá ligado? Aquele cara tem que virar, ó Ai, quebrei minha cerca Ó, a gente tá quase com um milhão, mano Quase um milhão, tio Deixa eu avisar o cara ali Ô, de cabelo rosa Onde cabelo rosa? Cabelo rosa não, rapaz Tinta do Felipe Neto Ah, senhor Tinta do Felipe Neto Dá um papo aí Tá tendo a votação pra prefeito, mano Vota em 59 lá, irmão 59 Já votei, rapaz Já votei, rapaz É nóis, é nóis Ô, rapaz Rapaz Fala Fala aí, fala aí Fala aí, irmão Um amigo meu vai vir aí, tá bom? Mas ele já tá pago Já tá pago ou ele vai pagar ainda? Então, ele vai vir conhecer E depois ele vai ver se compensa Essas coisas eu vou fazer só eu Tranquilo, tranquilo Sabe aí, ele vai ver Se dali é certo Demorou, já volto Tá, vamos lá na cidade agora Já falei com aquele cara ali Tem um caminhão aqui atrás também, não tem? Tinha um caminhão aqui, mano Ah, tem ali, ó Mas o cara A princípio também não está ali Depois a gente fala pros caras Mas parece que o prefeito Que a gente tá apoiando vai ganhar, mano Parece Tomara que isso não mude Parece que eu vi poeira Mas tá de boa ali Vambora lá pra cidade Vamos comprar nossa nerfzinha Ah, tá o caminhão vazou lá Com os leite Por isso que eu vi a poeira Vambora, vambora Eu estou sem fove Olha como é que fica a primeira pessoa Feio pra caramba O amigo dele vai vir aí A gente vai ficar com uma média De uns 950 mil Ó, essa polícia aqui Vão devagarzinho, vão devagarzinho Vão devagarzinho Ixi, rapaz É os caras que estavam lá na fazenda Nossa, é o exército, mano Calma aí Vou falar com eles Deixa eu encostar aqui Só que eu não sei se eu posso encostar aqui Só falar com eles, mano Vou ir com a mão pra cima Deixa eu ir pra cima ali E avisar eles Sobre o cara lá, mano Ele falou que tinha uns caras do exército Tá ligado? Ô, Sil Ô, Sil Sil Fuderam meu carro rodo Bando de pau do voo Calma aí Sem xingamento Calma aí Calma aí Só o pior pra vocês Tá, desculpa, desculpa É... O rapaz me denunciou Acho que foi até ele ali, mano Que falou pra mim O cara que tá ali dentro do carro Ele falou pra mim Que tinha uns colombianos Dentro da minha fazenda Aí o policial falou pra mim Que era só com vocês Pra resolver isso Eles estavam de noite Se eu não me engano Lá na minha fazenda Exatamente O cara aí tá puxando as leite de vaca E não tem autorização, tá? Não, já tem Já fez pagamento, já Tá, o senhor tem mais alguma reclamação? Não, era só isso Ele falou que tinha uns colombianos Lá na minha fazenda armada A gente vai ficar de olho A gente vai ficar de olho Então com o senhor Tá bom, tranquilo Muito obrigado aí, senhores A gente vai tá fazendo ronda Na fazenda do senhor Se o senhor dá autorização Não, o senhor tem autorização lá Pode entrar É só de vez em quando É porque tem segurança lá também Então, tipo Ter cuidado lá Pra não atirar Sabe? Segurança Sim, sim Pode ficar tranquilo A gente tem um procedimento padrão Aqui de abordagem Tranquilo, senhor Muito obrigado Obrigado pela denúncia Obrigado, senhores Bom trabalho Isso é isso também O caminhão Tem que avisar o cara ali, mano De novo, hein, meu? Deixa eu entrar aqui Olha que aquele caminhão parou ali, mano Nossa ideia do caminhão parou do nada, tio Ele achou que tava tendo batido alguma coisa Vambora lá Vambora lá Que tem que comprar uma arminha ainda Que eu não comprei E o cara vai ter que contratar um outro segurança Já avisei pro exército Já avisei pro pessoal Pra votar no prefeito Não posso esquecer disso Então tá tranquilo, hein Tá tranquilo Ex A gente tá indo numa boa Sem muita dor de cabeça A gente já tá com quase uma milhas Uma fucking milhas, mano A gente tá movimentando a economia do serve, velho Porque senão esse dinheiro ia ficar parado no servidor Cês tão ligado, né, mano? Então a gente obrigando os caras a pagar Esse dinheiro movimenta E eu vou gastar provavelmente daqui a pouco Porque aí vai ficar assim Sempre tem que ter a economia girando, mano Eu acho que isso aqui é a alma do 5M, mano Tem que ter um dono de alguma coisa, tá ligado? Pra movimentar o dinheiro, mano Tem que ter, mano Isso aqui é outros 500 na economia do servidor, mano Isso ajuda em muito, velho Cês não tem ideia Vamos avançar aqui Nossa, deu uma travadinha Tá caindo FPS demais, mano Demais, demais Ah, agora eu tô com 16GB de RAM também, mano Até esqueci de falar isso 16GB de RAM Tranquilo Aqui, ah, eu tenho que pegar o dinheiro Mas é 50.000, né? Deixa eu pegar o dinheiro ali logo É 50.000 a arma Nossa, 50.000 no arma, hein? É Nerf, né? Não pode falar arma, é Nerf 50.000 no Nerf é osso, hein, mano Olha o mecânico ali, mano Ô, você é mecânico, irmão? Sou, sou Então, o seguinte Tá ligado onde é que fica a fazenda do leite lá? Sai da rua, hein, mano Sei, sei Então, tem como você ir lá com aquele guincho Que tem um guinchinho atrás, tá ligado? Tem dois tipos de guincho É que eu trabalho também de mecânico Mas no momento não dá Aquele outro guincho que dá pra você guinchar mesmo Com gancho Sei, sei Você ir lá na fazenda Que lá tem um caminhão É só você chegar lá e falar com Com segurança lá Ele vai saber, ó O dono falou que tem um caminhão parado aí Que vai me rebocar Aí você iria saber se consegue ir lá fazer isso O senhor tem como... Só como me levar ali na... Onde pega lá o carro Porque eu acordei agora Tava dormindo aqui na praça Aqui, eu acordei agora Boa, mano Dormindo na praça, tio Essa empresa sua Não tá te pagando Chega aí, chega aí Chega aí, vamos lá Vou levar o carro lá, mano Vamos aproveitar logo Vou levar o carro O carro? Não, hein, velho É, tio Tem que ter cuidado aí White e White Alô, Alô, tem White White e White É, White e White White e White É com o trampo aqui também, tá ligado? Só que agora eu tô meio preocupado Você tá com nada ilegal, não, né, mano? Quer alguma coisa ilegal, tio? Eu sou fazendeiro, irmão Fica com alguma coisa ilegal O policial tá vindo atrás, sei lá O policial vindo atrás aí Tá vindo... Ah, tá vindo atrás Porque a gente... Vai parar, gente Calma aí, tio Eu não tenho nada, né? Sinal vermelho, mano Opa! Ah, vai ser sinal vermelho Vai tomar moda, mano Esqueci disso, cara Meu Deus do céu Eu sempre tomo sinal vermelho, velho Vai, os dois ficam aí no carro aí Meu Deus do céu E aí tão apressados Furando sinal É, senhor Essa aí foi verdade Eu furei o sinal ali Eu errei É que eu tava levando o cidadão ali E não foi só um, não, senhor É, então Eu tava levando ele Não, senhor tem... O senhor tem sinal agora pra tá dirigindo esse veículo? Tem, tem sim, senhor Só tirar do meu bolso aqui Tô tudo legalizado, senhor Com licença aí, senhor Vou tá te revistando aqui Tudo bem, tudo bem É... Vou tá pedindo o seu RG aqui Com licença Tranquilo Tá aqui o seu bolso também? Tá sim, senhor Ok O senhor tem passagem pela polícia Algo do tipo Não, senhor Nunca, nunca foi preso, não, senhor Essa caminhonete aqui é sua Ou é do outro... Não, é minha Essa caminhonete aqui é minha Tá olhando o porta-mais dela aqui, por favor Pode olhar Tá vazia Tá vazia Caralho É, senhor Vou tá aplicando a multa Posso abaixar o braço? Isso, já falei Positivo É que aquele mecânico me tirou a atenção Aí eu... Sem querer passar o sinal vermelho É que você ficou falando muito É que você falou muito ali Aí eu nem prestei atenção no sinal Mas é culpa minha O senhor foi aplicada Desculpa aí, senhor Tá revistando o senhor Eu tenho um canivete aqui Mas é pra fazer unboxing Das minhas coisas que chegam lá na mecânica No YouTube Faz um unboxing É... Vou tá te pedindo o seu RG aqui, senhor Posso te... Tá na seu bolso aqui de trás Da frente Da frente aí Eu já fui liberado Eu já entrei logo no carro aqui Vou esperar ele ali Pode pegar aí Se ele tiver alguma coisa de errado Consegui? Achei não Deixa eu pegar aí Não achei não Tenho não Cadê? Acho que tá nesse aqui Da direita Que isso Pera aí Rapaz, esse bolso aí É... Acho que até agora eu não achei, hein Não achou? Isso aí que dá, mano Isso aí que dá, mano Você vai tentar ajudar Tá isso, mano Vai tentar ajudar Tá isso aí, mano Xandinho, pintinho, não achou, não? Xandinho, pintinho, não? Não, tá achando, não Qual que é o seu nome? Xandinho, pintinho Puta que pariu Xandinho, pintinho Cadê o RG, senhor? Acho que me roubaram Cidadão, você tá sem o RG, cidadão? Não tô não, rapaz Chega aqui Chega aqui Chega aqui Ô, senhor Eu tô livre, senhor Vou deixar aqui no seu bolso Ô, senhor O senhor tá livre já Se o senhor quiser prosseguir Ô, mecânico Só cuidado aí Que senão tá vermelho Sim, senhor Ô, mecânico Você tá perto do seu trampo aí, mano Vai lá Vai lá e pega o caminhão Valeu, valeu Valeu, mano Só de esperar aqui Só sair daqui Valeu Tenho bom, tia Acima do olho Tem um negócio branco Vai, sinal Fica verde Esse é o sinalzinho de merda Eu não sei Se é isso que tá atrapalhando Ou alguma coisa Cidadão, chega aqui Na calçada Chega aqui O sinal quebrou, senhor Pode abaixar a mão Tô achando que o sinal quebrou, senhor O sinal não quebrou, não, senhor Policel, desgramado Agora tô tendo que ficar esperando O sinal, olha lá Ele tá fitando de lá, mano Nem tira o olho, desgramado Nem tira o olho Agora o cara vai vir aqui Vou ter que levar ele lá Na mecânica Do mesmo jeito, ó Se liga Olha que merda Filho da puta Cadê o sorte? Cadê o sorte? Cadê o sorte que o sinal ficou aberto Cadê essa polícia? Não tá vindo atrás de novo, não, né, mano Tá, não Tá, não Dá sorte, não, né, tio Vá que eles tão olhando ali De fita ali Tomou Quanto de multa? 200 reais Ah, tá bem bom, então O sinal ficou aberto O senhor O senhor É o dono do leite, vai? Exatamente, irmão Aí, ó Já chegou no seu local Já tomei uma multinha Deixa você dar um desconto lá Pro segurança É lá na fazenda, né? Exatamente Pode ir lá Ah, caralho O cara já me deu um tampo desgramado Agora eu tenho que ir lá comprar a parada Quero nem saber Não tem polícia atrás de mim mais, não, tio Nossa, olha a polícia ali, mano Eu passei no sinal vermelho, tio Meu Deus Já bem que eles tão parados ali Dá tempo de me pegar o dinheiro aqui Deixa eu pegar o dinheiro aqui Cinquentão, ó Cinquentão Tem que pegar cinquentão Ó, quase um milhão, mano Cinquenta e um, né, mano Cinquenta e um Meu carro Meu carro Nem encostei no carro do cara, tio Tá laranja o sinalzinho Passei, irmão Fiquem parados Polícia tá lá atrás, lá Deixa eu comprar a arma aqui Pistolinha Eu quero comprar a minha pistolinha O pior que dá pra comprar ela Amarela, né, mano Deixa eu ver Pistola Munição Opa Opa, e aí Nossa, dá pra deixar ela dourada, mano Quinze mil Cê é doido, mano Ah, o de vocês sabe Quanto é mais soft de verdade, irmão Dou vontade de explodir todo mundo agora Mecânico cobra cinco mil Pra unissum, mano Porra, cobrou barato Seu senhor era cinquenta Que isso, mano Cê sabe Será que Pegar ruim aqui Explodir todo mundo nessa cidade Não faz isso não, tio Trinta e seis balas É o máximo É rock bar, mano Vou pegar seis Cinco mil aí, hein Cinco mil aqui Senão eu vou explodir você, mano Não vem com essa cara aí De velho Ah, porra, olha lá Que bate Caralho Basta essa pistola aí, mano Basta essa pistola aí E essa pistolinha aqui, ó Caralho Você não tira o porte, não? Tirei, irmão Então por que cê tá minando Pros outros aí Com Eu mirei pra você Eu mirei pra cá Mirei nessa direção Pro negão aqui, ó Não Virou pra ninguém E o Icario E o Icario Você tava usando alguma coisa aí Vem com essa história não, tio Tá louco, drogado Não tô usando nada, mano Brrrr Brrrr Tá drogado, irmão Brrrr Ô, irmão Irmão Que cê tá amascarado aí É da religião dele, rapaz Não fala nada não, tio É, ele falou que explodia Ele falou que explodia as coisas lá, ó Ele tá falando que queria explodir Que doideira é essa daí, ô, parceiro Que doideira é essa daí Aí, fala aí que cê explodiu Fala aí, ó E tudo aí, irmão É, irmão Quem que é o doido do GTR lá? Fala aí, quem que é o doido do GTR? Não sou eu, irmão Esse aqui é meu carro Eu vou ter que te dar um shot Eu também não Para aí, irmão Para, irmão Para, pior pro cê, tio Tá, paga, vou te dar uma Eu vou explodir esse aqui, ó Eu vou explodir esse aqui, ó Eu vou explodir esse aqui, ó Eu vou explodir o que, tio É meu carro aí, irmão Que é homem bomba, tá vendo, não? Opa, homem Acho que ele tem problema mental Essa policial, cuidado aí Que é esse? Ô, esse daí é calúnia Esse daí é difamação, hein Esse daí é difamação Vocês chamaram lá o mecânico O mecânico O seu carro Calma aí, irmão Vocês podem sair daqui Aí vocês podem, rapaz Eu não vou... Pode comigo não, rapaz Esse cara me chamou de doente de infamação, né? O cara da polícia fazendo uma coisa dessa, mano Não, não, é contestação, mano É isso Pô, esse é né Pelo amor de Deus, cara Aqui cê trabalha de quê, mano? Trabalha de homem bomba Ah, mas deixa esses caras aí Pai, eu quero que cê para Cê trabalha de homem bomba? É, aí é morto Aí é... É que ele segue, né? Aqui, eu quero que o senhor Não, 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 não Calma Eu quero que o senhor Eu vejo o senhor de máscara aí É, eu vou estar te habitando É religião, rapaz É religião Ah, religião Sim, senhor Calma aí, tio Calma aí Tá saindo de fininha aí, por quê? Ô, se vocês falarem para eu ficar parado lá Eu quero ir para a minha fazenda Calma, pô Calma aí, tio Tava ali no meio do pessoal Não, ah, tá Não, mas eu não tenho nada a ver com eles, não Esses caras chegaram aí agora Ele tá com uma pistola e puxou para a minha cara Seus parceiros ali acabaram de me revistar Esses caras aí Tá com pistola aí? Sim, eu tenho o porte Ele tá com a pistola toda punada ali Não, eu tenho o porte para ela Quem tá com a pistola? Ai, meu Deus do céu Ficarei, ó, esse fazendeiro aí Eu tenho o porte Tá, esse fazendeiro Eu abordei ele Abordei ele um tempo atrás Ele não tava com as pistolas não Sim, eu vim aqui e peguei a minha pistola Eita, lá, ele apontou para mim Para o negão aqui de capacete Mentira, mentira Tem porte? Tenho sim, senhor Não, não apontou para ninguém Pergunta ele aí, ó Pergunta se eu apontei a arma para ele lá Esse cara é louco Ele tá querendo explodir as coisas aí Não, apontou para mim, ó Tem testemunho ali, ó Não apontou para ninguém não Não apontou para ninguém não Eu tava lá, porra Você nem tava lá Você chegou agora, tio Fica na sua aí Não, mas você me chamou aí Você me difamou aí, mano Mas aí é cada cadeia É, cadeia, vai lá, vai lá Manda me prender lá O senhor tem alguma coisa gravada aí Que ele mostrou a pistola para o senhor Algo do tipo? Tenho Tem? Você gravou aonde? Com o seu óculos aí? O senhor tem Leva lá para ADP, para o delegado Algo do tipo Que a gente vai estar Fazendo esse procedimento Ah, eu acho Porque cada um diz uma pessoa Ele diz uma versão Você diz outra Aí não tem como, né? Agora todo mundo aqui Compreende que você está querendo explodir as coisas E aí? Vai embora lá O cara E aí, policial Estou liberado? Posso ir? Seguir meu caminho? Pode, pode Tenha um bom dia, senhores Tá que pariu, hein, mano Quase que dá uma merda Só vou fazer uma coisa Você viu? Isso tudo porque Fui dar uma carona Para um mecânico Vai se ferrar, mano Então é isso aí Espero que você gostou do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu, falou E fui Valeu, falei E aí, me salve Sei Quando eu sei E aí O que é E aí O que é E aí